Com essa nova pesquisa do Poder Data. A pesquisa do Poder Data, que é do Poder 360, um site de notícias aqui do Brasil, onde se coloca o presidiário temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva, com 43%, e o presidente Jair Bolsonaro com 37%, uma diferença aproximada de 5 a 6 pontos percentuais. Para quem já esteve 15 pontos, 20 pontos na frente, segundo as pesquisas eleitorais, é um sinal amarelíssimo na campanha do senhor Lula da Silva. Agora, a diferença bem pequena entre ele e o Jair Bolsonaro, e o presidente também diminuiu a distância para o petista nos levantamentos de outros institutos, que é o BTGFSB, Data Folha e Genial Quest. Outras pesquisas que foram realizadas mostram exatamente o ajustamento dos números dos institutos de pesquisa. E eu gostaria de fazer aqui um questionamento. Por que não questionar judicialmente esses institutos em face da discrepância que havia no ano passado e no começo deste ano, em todo o primeiro semestre, em relação aos números que horas se apresentam? Talvez não seja o momento certo. Bom, na campanha de Bolsonaro, no começo da campanha, logo no início da campanha, os seus coordenadores esperam que ele já esteja à frente do processo eleitoral. Eles esperam, inclusive, que na convenção do partido, do PL, o Partido Liberal, o presidente já apareça em pesquisas, algumas dessas aí, empatado com o candidato do PT, o pré-candidato do PT. Mas um outro fato, na questão das pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma informação de que os bancos têm muito interesse na eleição do presidiário temporariamente em liberdade porque deixaram de ganhar bilhões de reais, só na questão do PIX, 20 bilhões de reais. E denuncia que o encontro de Lula com banqueiros, proprietários de bancos, que são financiadores da maioria das pesquisas eleitorais, teria exatamente por objetivo discutir essa questão, que é o fim do PIX. Quer dizer, uma denúncia do presidente que precisa ser levada a sério. Mas tratada também pelos meios de comunicação. Investigar se isso de fato procede. Investigar que tipo de compromisso assume o senhor Lula da Silva com os banqueiros, uma vez que ele também é considerado o pai dos banqueiros, através dos programas de recuperação que implementou ao longo do seu governo.